Pois é, a vida moderna traz benefícios como o que acabamos de ver, mas também cria esgotamento físico e mental. E quando esses sintomas resultam de trabalho desgastante, aparece a síndrome de burnout. No Brasil já existem programas que promovem o bem-estar e a saúde dos trabalhadores. Veja agora um exemplo. A Thais é enfermeira e atuou por 10 anos como socorrista do SAMU. Ela diz que com o tempo foi ficando difícil lidar com a ansiedade e o estresse da profissão. Eu estava mais para baixo, mais triste, sem saber tomar decisões, estava um pouco perdida e me vi doente mesmo, me vi com depressão. As doenças psíquicas são a terceira causa de afastamento entre trabalhadores do SAMU no Distrito Federal. Por isso foi criado no ano passado o programa Cuidando de Quem Cuida, que oferece apoio psicológico aos profissionais da equipe. É um programa que tem a ideia de psicoeducar o servidor através de palestras, encaminhamentos para psicoterapia, para psiquiatra, orientações acerca de saúde para esse autocuidado. Segundo especialistas, quem trabalha com urgência e emergência tem cinco vezes mais chances de adquirir um transtorno psíquico, como a síndrome de burnout, por exemplo. A doença é um estado de esgotamento físico e mental ligada à vida profissional. E nesses casos, tentar resolver o problema sozinho é muito difícil. A melhor saída é buscar ajuda. Quando começamos a mudar o jeito de lidar com o trabalho, as coisas ficam todas difíceis, mais pesadas, nossas cobranças e percepções de rendimento, de prazer no que estamos fazendo, caem muito, vale a pena a gente procurar ajuda especializada sim.